Eu fico muito feliz de ser abraçado por Salvador, essa cidade que legitimou a nossa caminhada política e ter ajudado o prefeito da Seminete a transformar a realidade e ter estado junto com os 163 bairros, ajudando a transformar, entregando muitas realizações. Então eu tenho muita honra de ser abraçado por Salvador e estendo essa caminhada por toda a Bahia, levando essa palavra e levando essa vontade de transformar por todo o Estado.